Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um Sim, 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 nossa revista radiofônica Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda 5 de agosto de 2019 Fim do recesso, como fica a relação entre o congresso e o executivo Após período marcado por declarações do presidente Bolsonaro que foram largamente criticadas Tragédia recorrente Democratas responsabilizam Donald Trump por massacres a tiros nos Estados Unidos Treta no ar Saiba por que a apresentadora e socialite Val Marchiori entrou na justiça contra o jornalista Léo Dias E outros integrantes do programa Fofocalizando o do SBT Esses são alguns destaques do Morning, que está começando e você aí é sempre o nosso convidado especial Você que vai indo para a faculdade, vai pegar aí uma terceira aula já, né? Você que está começando seus trabalhos domésticos, você que está trabalhando home office Ou nas grandes empresas do Brasil, ou mesmo no carro, no trânsito das grandes cidades e do mundo Do Brasil e do mundo, ouvindo este programinha de rádio Muito bom ter vocês com a gente, hein? Vambora! Até as 11h30, a gente segue por aqui Bom dia, Paulinha! Bom dia, Edgar Piccoli! Tudo bem, querida? Tudo bom, Ed? Vamos para a nossa hash? Vamos! Esse final de semana, dois massacres, tragédias nos Estados Unidos, um em Ohio, outro no Texas Deixaram dezenas de mortos e feridos Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso Mas, muito claramente, isso reacende a discussão sobre as armas de fogo, né, Ed? E a gente vai levar aí esse debate para as redes sociais Hoje vocês participam aqui do Morning Show com a hashtag Opine sobre armas Já tem um monte de gente colocando aqui a sua opinião Você também pode comentar outros assuntos do programa Participe com a gente nessa segunda-feira no Twitter Hashtag Opine sobre armas Outra maneira de você interagir com a gente no Morning é pelo WhatsApp 1193117009 Envie mensagens em vídeo, tá bom? Dessa vez, a enquete é a seguinte O presidente Bolsonaro lamentou esses ataques nos Estados Unidos E disse que não é desarmando as pessoas que tais episódios podem ser evitados Pois eu quero saber a tua opinião Você que nos acompanha aqui, mande uma mensagem em vídeo pra gente Dando a sua opinião sobre tudo isso Vamos lá, meu caro espectador Use esse poder que você tem de falar com a gente E expressar a sua opinião acerca desse assunto Caro que vem sendo discutido e implementado Pra ser aplicado aqui também no Brasil 1193117009 É o nosso número Você manda, lembrando, mensagens em vídeo, tá bom? No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan É o vermelhinho? Não tem ainda? É só baixar Assim você leva a nossa programação Pra conferir onde e quando você bem entender Também transmitimos pelo nosso portal jp.com.br Pelo nosso canal no YouTube E estamos também nas mídias sociais Vai lá no Instagram ou no Facebook Deixa o seu joinha Que a gente fica feliz da vida, beleza? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia Colado aqui na Pan Porque o Morning tá só começando A Socialite e apresentadora Val Marchiori da Rede TV Disse que entrou na justiça contra Léo Dias E outros apresentadores do programa Fofocalizando do SBT O que aconteceu, Paulinha? Pois é, Ed Ela esteve no programa do Rodrigo Faro E ele aproveitou pra contar Que tomou medidas legais Aí os advogados dela entraram com o processo contra o SBT E também contra o Leão Lobo A Lívia Andrade O Léo Dias E também contra o ex-marido E aí ela disse o seguinte Acho que tudo tem um limite Quando um jornalista pega uma matéria Que envolve uma briga judicial É porque não tem escrúpulo Não está imaginando o que faz com a minha família Com os meus filhos E tudo isso, Ed Porque no início de julho O Fofocalizando divulgou uma carta Do Evaldo Linsky Que é ex-marido da Val Marchiori E nessa carta Ele chamava ela de prostituta de luxo Dizia que ela teve envolvimento com vários homens Em busca de dinheiro E coisas desse tipo Bom, a assessoria de imprensa do SBT Informou que a emissora não vai se manifestar E não é a primeira vez Que a Val se mostrou insatisfeita com essa história No programa que ela participa Na Rede TV, no Tricotando Ela já tinha falado sobre isso Dito que estava muito abalada E que nenhum programa de TV Deveria expor a vida pessoal De uma forma assim Que todos os casamentos Têm seus rompantes Que os casais têm briga Coisas ruins, coisas boas E que ela lamentava Que um programa se prestasse A expor isso daí Por alguns minutos de fama Então tá aí Hello! Processo É barra pesada isso Ao mesmo tempo Também tem uma discussão Muito importante De ser tomada nesse caso A carta ficou pública E ela sendo uma celebridade Ela é figura pública Claro que cabe aos jornalistas Decidirem o que é De conhecimento público ou não O que é de interesse público ou não Nesse caso Acho que vai muito De jornalista pra jornalista E não tô aqui fazendo uma crítica Aos meus colegas não Agora Sobre essa história Eu só proponho Uma reflexão Pra Val Marchiori E longe De transformar A vítima Em culpada Já que ela se considera Vítima nisso tudo A minha única sugestão é Bem dela O Gil Como entrevistadora Elas querem saber Eu acho que caberia Na época Eu não assisti Essa edição Do Fofocalizando Mas não sei Se eles ouviram Ela No caso Se procuraram Se ela quis falar Sobre isso Eu tava de férias Mas eu ouvi até Em algumas matérias Que retratam agora Essa história do processo Dizendo que A época da carta Os apresentadores Teriam feito chacota dela Não sei Ou assim Ela interpretou Porque uma coisa É a notícia O fato em si Eu acho que isso Deve ser Na medida do possível Sim Publicizado Pelo interesse Ali do programa É um programa De fofocas Certo? Agora Você deixar no ar Algumas coisas Você fazer Um deboche Com uma situação Que é bastante Delicada Aí sim Já é o problema E a Val Vai buscar os direitos Dela também Que é direito Falado Vamos lá Vamos seguir aqui Vamos para O noticiário político Direto a Brasília Conversar com os nossos Olhos e ouvidos Na capital federal O recesso parlamentar Chegou ao fim E agora os congressistas Terão muitas questões Relevantes pela frente Entre elas Claro A reforma da Previdência Zé Maria Trindade Como é que fica A relação entre O executivo E o legislativo Após essa série De declarações E atos polêmicos É Para dizer o mínimo Polêmicos Para dizer o mínimo Trindade Do presidente Jair Bolsonaro Para ficar só Em dois exemplos Cito aqui a expressão Governadores De Paraíba E a frase dele Sobre a morte Do pai do presidente Da OAB Bom dia O presidente Jair Bolsonaro Conteúdo de projetos E nunca mais Antes Antes O Vini Perdão Vamos lá Isso Antes até Para explicar melhor Para o ouvinte Aqui do Morning Show O jornal O Globo Que fez Este levantamento Dizendo que O clã Bolsonaro A família ali Bolsonaro Carlos 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 Eduardo Parentes diretos Parentes diretos Parentes diretos Parentes diretos Podem ser ali Parentes de Empregados Também De funcionários E o Bolsonaro Foi abordado Por jornalistas Em uma coletiva Sobre este assunto No primeiro momento Ele até falou Sobre isso Ele falou Olha Eu não tenho 102 Parentes Mas aí lembraram Também o presidente Que poderiam ser ali Parentes de funcionários E aí ele falou Que não há problema Nenhum nisso Até porque Todos eles Foram nomeados Antes Da lei imposta De nepotismo Pelo Supremo Tribunal Federal Vamos ouvir O que o Bolsonaro falou Essa é Faz uma manchete Que eu Empreguei 102 Com laços familiares Eu não tenho 102 Parentes Como é que eu botei 102 parentes No gabinete Dos meus filhos Não dá pra entender Que tem uma mentira Deslavada ali Dá pra você Peraí Eu já botei No meu gabinete Parentes Já botei no passado Sim Antes da decisão Que o Que nepotismo Seria crime Qual o problema Pois é E aí depois Ele até relembrou Casos por exemplo Da A família dele A Michele Dizendo que Conheceu ela Quando Ela ainda era Já era funcionária Da câmara Depois ela teve Que se licenciar Da ex-mulher Também Em que ele Tinha empregado Ali parentes dela Antes dos dois Se casarem E depois ele falou Também Edgar Mais especificamente Foi assessora Viníduo Carlos Se não estou enganado Exatamente Na Assembleia No Rio Isso E depois ele falou Mais especificamente Sobre o caso Do Eduardo Bolsonaro Dessa possível Indicação aí Como embaixadora Ele fez uma crítica À imprensa também Que a crítica Que a imprensa Tem criticado muito Esta indicação Chamando ele De fritador de hambúrguer Mas ele é um Cara que já foi Elogiado pelo próprio Presidente dos Estados Unidos O Donald Trump E que ele acha Que se ele quer Indicar um filho É por competência E ele até falou Assim olha Aí os repórteres O questionaram Mas tem a sabatina No Senado Você acha que Isso vai passar Pelos senadores Ele falou Olha Eles podem Até barrar Mas no dia seguinte Eu posso demitir O Ernesto Araújo Que é o ministro De relações exteriores E colocar O Eduardo lá Pois é O Zé É uma frase Bombástica aí Vai pra usar Uma expressão Porque tem a frente agora No próprio Senado Zé Toda a questão Da tramitação Da reforma Da previdência É uma relação Que deve ser cultivada E não E não você jogar Trito Jogar areia ali Numa situação Que já não é fácil Na verdade Para o país E para o presidente Vai ter que passar Ainda pelo crivo Do Senado Falar uma coisa Dessas aí Dá um tom De tipo Aqui De tudo posso Como se fosse A minha casa Eu acho Dessa forma Nada Nada Digno Nada Que conste Dentro da liturgia Do cargo De quem assume A chefia da nação Né Zé E só pra complementar Zé Ele pode fazer isso? Ele pode simplesmente Colocar o filho No ministério Sem gritaria? Sem que ninguém Tente se impedir? Que indicação política Acho que sim É uma situação Inédita Né Um ministro Me disse Que conversou Com o presidente E com a integrância Da comissão De relações exteriores Do Senado Que vai em primeira mão Votar Depois do plenário E a ideia De que ele será aprovado As contas feitas Na comissão De relações exteriores O Senado Ainda tem uma relação Boa Com o presidente Jair Bolsonaro E deve continuar Será maioria simples Votação secreta No plenário Do Senado Eu sinceramente Acho que é melhor Nomear o filho Para ministro Das relações exteriores Do que representante Do Brasil Nos Estados Unidos Uma série de vantagens Por exemplo Ele manteria O mandato Por outro lado Também Como se sentiria O ministro Das relações exteriores Tendo um subordinado E de segundo escalão Como chefiado Fica muito complicado Acho até que seria Mais coerente Sobrenomeação Politicamente pode Porque Há uma dúvida Na verdade Sobre isso Secretário de Estado Secretário Municipal Secretário de Estado E ministro Porque se tratam De cargos políticos Aí o presidente Poderia Quer dizer Poderia quebrar Essa regra Do nepotismo Não é exatamente Um emprego Mas poderia Só Para digar Que existem algumas coisas Assim que o Augusto Traduz De isso não deve ser feito Que independe De legislação Até Isso não se faz É indicar Parênteses É porque Alguns deputados Senadores Integrantes do Governo Podem entender Que o cargo É dele Que ele faz O que quiser Que ele leva Para casa Não é não Ninguém é eleito Para ser um ditador Eleito O presidente Eleito Governador E deputado Os cargos São públicos E devem obedecer A regra De 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 serem tratados De forma Equilibrada E a característica Do presidente Jair Bolsonaro E do governo dele Também É que não tem quadros Não vem de partidos Aí sobram Espaços Assim Que são preenchidos Dessa forma José E como que essa frase Do Bolsonaro Também É recebida Pelo próprio Ernesto Araújo Porque É uma frase Que ele acaba Tratando o ministro Como se fosse Descartável Totalmente É É grave Você viu que ele deu Ali o Freud Explica essas Voadas De homofobia Ele começou a falar Homofobia Ele ia falar homofobia Pois é A história Achei que só eu Te tinha notado E eu não quis dizer Para não acharem Que era Coisa minha Da minha cabeça Isso povoa Ou é um inconsciente Mas Freud explica De fato Ato falho O nome disso Ato falho Olha É estranho É muito estranho Em condições normais De temperatura e pressão Assim O ministro se sentiria Desta forma Descartável E de certa forma É É constrangedor Para ele É constrangedor Para ele Valeu Zé Obrigado pelo papo Pelas informações Bom trabalho aí em Brasília Viu? Muito bem Muito bom dia Bom dia a todos Complementando aí O que o Zé falou Bom primeiro Só para não passar batido A questão do nepotismo Que a gente já criticou Aqui amplamente No Morning Show É uma medida Antiliberal Que vai na contramão Da meritocracia É uma medida Inclusive patrimonialista Reflexo Da velha política E de fato Se não é ilegal Como bem Colocou o Zé Maria Via de regra É imoral Só que eu queria aproveitar Essa volta Do recesso parlamentar Já que é uma excelente crítica Para criticar O recesso Em si O trabalhador comum Eu e você A gente goza De 30 dias de férias Por ano Ao completar Um ano de trabalho O parlamentar Ele preferiu Tratar suas férias Como recesso E aí ele criou Dois períodos O primeiro De 18 a 31 de julho Portanto 18 dias Esse agora Do meio do ano E tem um recesso Muito maior Que é do dia 23 de dezembro A primeiro de fevereiro Somando aí 41 dias Então a gente está falando De 59 dias De férias São dois meses Sem trabalhar Isso além dos feriados Das emendas de feriados E daquele expediente Peculiar deles Que costuma Concentrar todas as atividades Legislativas De terça A quinta-feira Então Nesse sentido Eu acho que vai ser ridículo Assistir os parlamentares Na tribuna Repercutindo aí Uma certa indignação Tardia Porque todas essas polêmicas Do governo Bolsonaro Se deram no período De férias deles Nós estávamos aqui Criticando Eles estavam Gozando aí De descanso Isso que eu queria fazer Só um balanço Das atividades Do congresso No primeiro semestre Especialmente Quando ele atua Em oposição Ao governo Eu separei Cinco medidas aqui A primeira O congresso Ele derrubou O decreto Que alterava As regras De sigilo De documentação Nesse caso Nós apoiamos A atitude Do congresso Depois Colocou o pacote Anticrime Na geladeira Certo E fatiou o projeto Especialmente Excluindo a tipificação Do caixa 2 Como crime comum Isso foi um verdadeiro Absurdo Na sequência Ele criou Um decreto legislativo Que anulou Os decretos presidenciais Sobre flexibilização Do porte de armas Na sequência Alterou a MP Da reforma ministerial Ou administrativa Inclusive retirando O COAF Do ministério Da justiça E alocando De volta No ministério Da economia E finalmente Desengavetou Aquela PEC Do orçamento Impositivo Que engessou A capacidade De investimento Do governo Obrigando O pagamento De emendas Parlamentares De bancada Certo Então O que a gente Pode extrair Dessas atitudes Esse é o congresso Mais independente Da história Recente Porque ele não tem Com a presidência Da república Ele não tem vínculos Financeiros Como era por exemplo O mensalão E ele não tem vínculos Fisiológicos Como era a ocupação De cargos No executivo E o loteamento De ministérios Para caciques Dos diferentes partidos Então o fim Do Tomaladaká Olha como é importante Isso O fim do Tomaladaká Ele reestabeleceu O equilíbrio Entre os poderes Cada qual aí Lutando pelos seus interesses E de vez em quando De vez em nunca Na verdade Eles se alinham Com o interesse público Com o interesse Do povo brasileiro Mas aqui O ponto principal É Esse congresso Ele esperneia Ele reclama E faz barulho Porque finalmente Ele tem a liberdade Para fazer isso Então assim Em bom português Esse congresso Não está comprado Pela presidência Da república Esse é o ponto Mais importante Esse era o modus operandi Do presidencialismo De coalizão Que imperou Por décadas E décadas No Brasil Os desafios Do congresso Para o segundo semestre Que é o que importa O que vai ser feito De produtivo Daqui para frente É o seguinte Aprovar a reforma Da previdência Que foi aprovada Na câmara Só em primeiro turno Depois Aprovar uma PEC Paralela Da reforma Da previdência Por iniciativa Do senado Incluindo estados E municípios Na reforma Foi um absurdo Tirarem isso Do primeiro texto Finalmente Aprovar a MP da liberdade Recomendo ao ouvinte Que prestem atenção Ao relatório Ao trabalho excelente Do deputado Jerônimo Gorgin Isso vai desburocratizar Vai melhorar muito O ambiente de negócios No Brasil Depois Consolidar os diferentes projetos E aprovar uma reforma tributária Isso daí é fundamental Aprovar o pacote anticrime Claro E legislações Na reforma penal E aqui fica um desafio Especialmente Para o presidente Do senado O senhor Davi Alcolumbre Que é o seguinte Paute o processo De impeachment Dos ministros Do STF Especialmente Do presidente Do tribunal O senhor Dias Toffoli Pela ilegalidade Flagrante No inquérito Sobre as fake news Aquele inquérito Em que o mesmo STF Ele investiga Ele acusa E ele julga Um inquérito sigiloso Um inquérito Sem objeto definido E que simplesmente Promove a censura Tem três Três pedidos Na tua gaveta Senador O da deputada Janaína Pascoal O do senador Alessandro Vieira E o do professor Modesto Cavalhosa Então Há várias opções Para você Tocar esse projeto E isso é o mínimo Que a gente espera Do congresso No segundo semestre Eu queria Aproveitar aqui Essa ocasião Frente a essa Fala do Zé Maria Trindade Aqui pra gente Acerca das atitudes Do presidente E como ele vem Conduzindo Não se sabe Se com um método Pré-determinado Ou se pela própria Natureza Do presidente Da república Mas como não é sempre Que a gente Se transforma Aqui em Objeto de notícia Cabe aqui Da minha parte Um esclarecimento Acerca daquela Infeliz edição Da última segunda-feira Do Morning Show É esse programa Que eu apresento Há sete anos Aqui na Jovem Pan Com muito prazer Aliás E alegria Gosto muito Do que eu faço aqui Na ocasião Fora do contexto Do assunto Em pauta Do programa Eu fui acusado De propagar Fake news Enquanto na verdade Era atacado Por uma notícia falsa Uma tentativa De imprimir em mim A minha pessoa Afirmação De algo Que eu não Não havia dito Sobre inclusive A utilização De leis De fomento A cultura E em tempo Eu aproveito Para reiterar Que eu considero De extrema importância Tais leis Que elas existam Sou favorável Que elas existam E que sejam Pautadas A partir De análise técnica E sem O viés Ideológico Mas voltando Ao ponto Aqui A notícia Em pauta Que recebia O meu Veemente repúdio Tratava do comportamento Perverso Do presidente Da república Sobre a morte De Fernando Santa Cruz Desaparecido E morto Durante a ditadura Militar E pai Do atual presidente E adversário político De Jair Bolsonaro Presidente da ordem Dos advogados Do Brasil O Felipe Santa Cruz Qualquer ser humano Dotado aí De algum sentimento De humanidade Teria reação similar A minha Pois bem Dito isso Logo após Essa minha crítica Contundente A postura Fora de qualquer Relativização Não só Por estar fora Do que é considerado Humano E muito Muito Mas muito Longe De ritos E liturgias Do cargo De quem ocupa A chefia Da nação Eu passei a ser Alvo De ataques Coordenados De perfis E sites Que propagam Exatamente isso Fake news Uma prática Adotada De tempos Recentes Na política Brasileira Para assassinar Reputações Fazer linchamentos Digitais E é uma forma Recorrente Esses perfis E esses sites Se dirigirem Favoravelmente Ao presidente E contrários A quem emite Uma opinião Contrária Ao seu governo Desfavorável Ao seu governo Um desses perfis Um desses sites Publicou De maneira Editada Uma planilha De custos E gastos Do Ministério Da Saúde Com intuito De levar Os seus seguidores A entenderem Que minha empresa Havia se Locupletado De recursos Públicos Milionários Ligando meu nome E o nome De minha esposa A quantia Pasmem De 1 milhão 758 mil 319 reais E 52 centavos Vamos lá Verdade Então Trata-se Da participação Sim Da minha empresa Na prestação De serviços De locução Deste Que Que vos fala Por uma ação De merchandising Para o referido Ministério No ano De 2017 Da qual Participaram Também Entre produtores Agências Veículos Entre os quais Esta emissora Tradicional Jovem Pan E esse Que vos fala Novamente Mais ainda Centenas De fornecedores A parte Que me cabe Que me coube Na verdade Desse montante Foi uma Ínfima fração Para ser mais exato E preciso 3 mil reais Por um trabalho Aliás Digno E honesto Como sempre Tenho conduzido Minha trajetória Profissional Ao longo De várias décadas De trabalho E do alto Dos meus 54 anos De idade Envergonhado Deveria estar Ao senhor Presidente Que faz Da política Profissão Não só sua Mas de três Filhos Há décadas E décadas Que empregou Familiares E parentes De familiares Ao longo Da sua Improdutiva Carreira política Que usa Helicóptero Das forças armadas Para conduzir Parentes A uma festa Particular Presidente Que gasta Algumas centenas De milhares De reais Para reformar O escritório Da sua mulher Acha tranquilo Que seu possível Candidato a vice Numa possível Eleição No ano que vem Gaste Cento e cinquenta e sete mil Reais E que seja Reembolsado Com dinheiro nosso Dinheiro do povo Num tratamento Dentário Que indica Filho Sem o devido Preparo Para o posto Mais cobiçado Da diplomacia Brasileira Olha Vergonha Deve ter o senhor Frente a todas Essas barbaridades Que o senhor Diz E frente a essa Maneira torpe Que vem conduzindo A nação brasileira Eu queria Recomendar aqui Como ensejo Dessa minha fala Aqui Uma reportagem Do Estadão Da versão digital Do Estadão Chamada Após ataques De Bolsonaro Boatos contra alvos Do presidente Ganham impulso Nas redes Essa matéria É do dia de ontem É feita por Daniel Bramatti E Alessandra Monerati E dá bem O passo a passo De como as coisas São conduzidas Nesse momento Sombrio Que a gente vive No Brasil Ali nessa matéria Você vai poder encontrar Ataques Falsos Fake news Contra o Instituto Nacional de pesquisas Espaciais O INPE Contra o presidente Da Câmara Dos Deputados O Rodrigo Maia Acusando-o De não ser brasileiro Portanto De não estar Apto A ocupar Aquele posto E a tantas Outras pessoas Que são críticas Ao seu governo Fica aí A minha recomendação E o meu desabafo Agora 10 horas 29 minutos Horário de Brasília Vamos falar de televisão Não Não Mentira Brincadeira Eu quero saber Como é que Eu não assisti ontem Geralmente chego do Domingão Do passeio Ou da viagem Ou alguma coisa Que eu estou fazendo Eu assisto o Fantástico Quem lejou até tarde Não No frio Não me deu coragem Eu quero saber Como é que foi a estreia Da Maju No Fantástico Foi legal? Você gostou? Olha Foi muito legal O público gostou A julgar Pela audiência Vamos começar Pelos números Porque eu sei Que a audiência Do Morning Show Adora dados Adora números Então vamos lá Olha só 23 pontos De média A prévia Do Fantástico Que normalmente Costuma marcar 21 pontos Em alguns momentos Teve pico de 25 Ou seja Foi muito bem O Fantástico Justo ontem Que aliás Tinha uma campanha Na internet Dizendo que ia zerar A audiência do Fantástico Depois que inclusive O presidente da OAB Declarou que daria Uma entrevista Para o Fantástico Falando sobre as declarações Do Bolsonaro E o pai dele Mas esse não é O assunto O assunto é a Maju Que mandou super bem A Maju tem uma qualidade Que poucas pessoas tem No jornalismo da Globo Ela se apropria Muito bem Do que ela faz Ela chegou no Fantástico E já virou dona Da coisa toda Muito E ela imprime Uma personalidade Tão forte E tão especial E carismática Que você já entende Aquele espaço Como o dela Ela não é Uma âncora tradicional Nada contra Inclusive Grandes nomes Mas que está ali Para ler notícias Somente Sabe o que eu Faço um comparativo Pela minha própria Experiência profissional Também Na minha trajetória Quando a gente Na MTV Na época da MTV Às vezes rolavam Umas trocas de programa Assim Ou porque eu não estava De férias E parece que a Maju Tem essa naturalidade De se apropriar mesmo Entrar naquele ambiente Sabendo como é Que é o programa Sabendo de que maneira Ela vai se comunicar Conduzir Conduzir isso E fazer bem Era muito comum Isso acontecer Também na minha época Trabalhando na MTV A gente sabe Que a Maju Já fez história No jornalismo brasileiro Já apresentou O Jornal Nacional É garota do tempo Inclusive Já apresentou Também o Jornal Hoje Então assim Ela rodou Por todos os telejornais Da casa Mas tem uma coisa Que é muito interessante Assim Eu achei ela A cara do Fantástico Porque ela tem A leveza do programa A malemolência Do programa Ela fez brincadeira ontem Com Isso a Globo não mostra Quando o quadro acabou Ela falou Ah, quero ser citada No quadro também Então ela já Ri de si mesma Inclusive Nas redes sociais As pessoas aprovaram muito Até separei alguns tweets Aqui, ó O Aguisson Almeida Dizia Se Maju Coutinho É linda, talentosa E carismática Vai conquistar o mundo Também acho Aí tem mais um O Carlão Iar Ela começou a carreira Na TV Cultura Apresentou previsão do tempo Nos telejornais da Globo Entrou no rodízio Do jornal Hoje Ou sábado Chegou a bancada Do jornal nacional também E hoje Fez sua estreia No Fantástico Prazer Maju Coutinho Que mulher Eu não poderia ter resumido Melhor a carreira dela Carlão Mandou muito bem O René Silva Que é muito legal Do voz da comunidade Lá do Rio de Janeiro Diz que ela tá Arrebentando O Memória Viva O Ostra Felipe lá Diz que já podem Efetivar a Maju E aí tem mais um também A Maju é muito maravilhosa Diz a Ana Thaís Ela combinou demais Com o estilo do Fantástico Por ser mais solto E de linguagem mais direta Amei demais Amem mas não amem tanto Porque só dura Até o próximo domingo Ela substitui a Poliana Brita Só nesse domingo que passou E no próximo dia 11 Depois a Poliana Brita Volta de férias Quem sabe Até lá A Globo não dá outra chance Pra Maju De repente Divide a bancada Do Jornal Hoje Com a Sandra Nemberg Ia ser legal hein Ia ser bom Eu acho que combinaria bem também Achei que o Fantástico Ficou muito mais adequada Também pro perfil Da Maju Ela foi bem Ela é segura Ela se ambienta fácil De fato aí nos telejornais Agora Eu vou dizer uma coisa Pra você hein Fifito Eu acho que ela Pode ter Levantado um pouquinho A audiência aí Do Fantástico Mas tem outro motivo Aí também Que é o Coringão né Porque o clássico né Corinthians e Palmeiras Deve ter jogado também Uma audiência maior Do que o Faustão Joga pro Fantástico Isso é importante Se dizer mesmo Vini A entrega foi boa Mas quando a entrega É boa Ela não garante Que a audiência do programa Vai ser necessariamente boa Se mantenha Porque ela pode decair Acho que teve sim O interesse pela Maju Mas não só pela Maju Pela pauta do programa E também claro Pra ver os gols da rodada Com o Tadu Schmidt Que é muito carismático Acho que fizeram Uma boa tabelinha lá Eu falei da audiência No começo do programa Só pra vocês terem noção 23 pontos de média São quase 10 pontos a mais Do que o SBT Quase não São 11 pontos a mais Do que o SBT Marcou no horário Que era o segundo colocado Então a Maju Foi muito bem Vamos lá Vamos seguir aqui De volta agora A política Vou até mudar A nossa trilha sonora aqui O novo capítulo Da Vaza Jato Em novo capítulo Da Vaza Jato O ministro Sérgio Moro Rebate informações Sobre palestra A palestra A reportagem É de Marcela Lorenzetto O ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro Rebateu acusações Sobre prestação de contas E disse que não citou palestra Para evitar autopromoção Uma reportagem Do jornal Folha de São Paulo E do site do Intercept Publicada neste domingo Destaca que Moro Omitiu uma palestra remunerada Que deu em setembro de 2016 Ao prestar contas das atividades Quando era juiz em Curitiba As informações foram obtidas Por meio de supostas mensagens Que estão sendo reveladas aos poucos Na chamada Vaza Jato De acordo com a Folha Moro teria trocado mensagens Com o procurador Deltan Dallagnol Chefe da Força-Tarefa da Lava Jato Em Curitiba Sobre a palestra Ele teria dito que um executivo Do grupo de comunicação Sinos Queria o contato de Dallagnol Para um convite Segundo as supostas mensagens Moro teria escrito Que fez uma palestra no local Que teria sido muito bem pago Em nota A assessoria do Ministério da Justiça Segurança Pública Afirmou que a omissão das palestras Nas prestações de contas Pode ter ocorrido por puro lapso Também ressaltou que 10 mil reais Parte do cachê recebido Foram doados a uma instituição de caridade Moro também se manifestou Em uma rede social Reforçando que o dinheiro Havia sido doado A entidade Pequeno Cotolengo Dedicada aos cuidados De pessoas com deficiência Após a nota O jornal publicou uma nova matéria Dizendo que o ministro Distorceu a reportagem Para a Folha O ministro mentiu Ao dizer que foi criticado Por não ter registrado A palestra No cadastro eletrônico Moro novamente Foi ao Twitter Rebater as informações Alegando que a Folha Não pode simplesmente Reconhecer que errou Escreveu ainda Que escondeu a doação A caridade Decorrente da palestra Porque achou Que poderia soar Como uma inadequada Autopromoção Pediu escusas Pela revelação Mas declarou Que precisava Se defender De falsos escândalos Sérgio Moro Concluiu Dizendo que Há outras doações Mas que os fatos Importam mais Do que a publicidade Opa Vamos lá Mais um episódio Da Vaza Jato Que não é jornalismo É militância política Com dois objetivos Bem claros Um objetivo direto E o outro objetivo É oblíquo O objetivo direto É melar A Lava Jato Anulando Os processos E freando Novas investigações Aqui a gente Está tratando Especificamente Da proteção A cúpula Do judiciário Que começa a ser Alcançada Pelas investigações Da Lava Jato E também Ao pano de fundo De todo esse movimento Da hashtag Lula livre O objetivo indireto Por sua vez O objetivo oblíquo É desconstruir O governo Bolsonaro Atacando a reputação Do ex-juiz E agora ministro Da justiça Sérgio Moro Que ele é um lastro Ele é um trunfo Moral desse governo Inclusive a popularidade Do Moro Ela supera E muito Popularidade A aprovação Popular na verdade Supera a do próprio Presidente da República Agora o que é interessante Aqui é o seguinte A justificativa Moral Que o jornalismo Oferece Para compactuar Com essa violação Do direito humano E constitucional Da privacidade Ou seja Reproduzindo aí As supostas mensagens Que são sim Fruto de crime É o tal Abre aspas Interesse público A Folha de São Paulo Veicula isso Em todas as matérias Sobre a Vaza Jato Então assim Realmente Se houvesse Ilícito e controverso No conteúdo das mensagens Se as mensagens Provassem a inocência De alguém Condenado injustamente Eu até Concordaria Com a tese Do interesse público E acharia Que Esse jornalismo É um jornalismo Moral Só que a Vaza Jato Ela já está no âmbito Da fofoca Da boataria Cuja única finalidade Só pode ser O assassinato De reputação Das autoridades Envolvidas Na Lava Jato Que é o maior esforço De combate à corrupção Da história Do Brasil Porque o que está Sendo veiculado agora São não notícias Sem qualquer traço De ilegalidade E falando sobre Interesse público Retomando esse argumento Qual que é O interesse público De uma mensagem Como essa Que eu vou ler Para o ouvinte Do Deltan Dallagnol Para a sua mulher Sobre uma palestra Que ele havia realizado Abre aspas Ficaram vidrados Aplaudiram no meio E de pé ao fim Engajados Qual o interesse público Essa mensagem De um marido Para uma esposa Tem algum interesse público Folha de São Paulo É evidente que não E quando a gente vai No mérito da matéria Independente aí Dessa Vamos dizer assim Dessa controvérsia Entre o ministro E a editoria da Folha Quando você vai lá No Conselho Nacional De Justiça E você vê a resolução Que determina A notificação da palestra Você vai ver Que essa mesma resolução Ela sequer exige A notificação de remuneração Portanto Esse é o ponto central aqui Você veicula Uma informação Dando a entender Que ela foi omitida Com uma fé Sendo que não exige Não existe exigência nenhuma Para que isso seja feito Certo E por que será Que o CNJ tem essa regra Para evitar suspeição Para que um juiz Que palestrou Para determinado órgão Ou determinada empresa Não julgue aquele caso Evitar conflito de interesse Esse tipo de coisa E isso Não sei nem se dá para chamar De uma falta administrativa Porque sequer tem sanção Ou seja Não tem repercussão prática nenhuma Então é uma não notícia Sobre um ato Que é completamente permitido Vamos lembrar Que tanto procuradores Quanto juízes Na condição de servidores públicos Podem sim dar palestras remuneradas Certo A lei permite isso Isso é enquadrado Como atividade docente Então não existe Nenhuma ilegalidade Seja na conduta do Deltan Seja na conduta do Moro Nessa omissão da prestação Também de conta Não, não Isso daí não é lei Tanto que não tem sanção nenhuma Não tem repercussão prática nenhuma E aqui tem alguns outros fatores Que são importantes O ministro falou muito bem Olha Pode ter sido por mero lapso Porque você Ele deu Sei lá Mais de Duas ou três dezenas Fez mais de duas ou três dezenas De eventos dessa sorte E colocou alguns Ele não colocava os valores De Os valores De remuneração Até porque existiam doações E ele falou Não quero fazer autopromoção Em cima disso Então assim Ainda tem isso Esse detalhe Eu não vi esse zelo Na hora de apurar Outras lideranças políticas Que usavam as palestras Para quê? Para lavar dinheiro E isso não era falado Então assim Assusta Você Você criar uma notícia Exatamente o que o O Edgar tratou na nota dele Aqui de repúdio Mais cedo Você Você imputa E você dá a entender Que existe ilícito Onde não existe Isso é um tremendo absurdo E de novo Qual o interesse público Da mensagem De um marido Para a esposa Comentando O entusiasmo De uma plateia O que é isso pessoal? Não tem o menor cabimento No caso Do pedido de escusas Do ministro Acaba legitimando A veracidade Desse conteúdo Pelo Intercept Ou não? Eu acho que dá a entender Que sim Eu acho que dá a entender Que sim A gente já falou isso aqui Até quando a gente fez A comparação Das teorias conspiratórias Do pavão misterioso Com os vazamentos Numa situação Você tem Uma veracidade Provável E na outra Você tinha a veracidade Possível Certo? É completamente diferente Existe muita verossimilhança No que é falado Pelo Enfim Pelos vazamentos Do Intercept É que Como esse material Não é submetido A perícia Até os próprios autores Não sabem se escrever ou não Eu não lembro as mensagens Que eu fiz Nos últimos dois anos Agora Eu sei que o assunto Pode bater Eu falo assim Nossa, realmente Eu recomendei aquela palestra Para ele Então é capaz que esse trecho Esteja correto Não tem erro de transcrição Não tem erro de edição Não tem erro de autoria De datação Esse tipo de coisa Então Mas eu acho lamentável Sabe Isso é jornalismo De quinta categoria E eu não sei o que é pior Se a primeira matéria Ou a Folha Ainda querer falar Ah, o ministro foi falsamente acusado Claro Você faz uma matéria maliciosa Dá a entender Todo mundo que lê A matéria De uma forma dinâmica Ou que lê só a manchete E acha que existe Alguma ilegalidade Na conduta do ex-juiz Aí que está o absurdo É você manipular A opinião pública Com uma não notícia Noticiando Uma suposta ilegalidade Que pelo contrário Que ainda gerou Divisas para caridade É um tremendo absurdo Vamos lá Vamos lá Paulinha Tem um destaque internacional Para a gente tratar aqui Infelizmente Daqueles que a gente Não gostaria de dar Gostaria que o mundo Não fosse palco Desse tipo de coisa Estou falando aqui De dois massacres A tiros Nos Estados Unidos Promovidos No intervalo De 24 horas E que deixaram Como saldo Dezenas de mortos E feridos Vamos lá Quais os detalhes Pois é Edgar Até agora São 29 mortos 20 vítimas Do primeiro ataque Registrado na tarde De sábado Em Eu Passo No Texas E mais nove vítimas E o próprio atirador Que foram mortes Resultantes Desse segundo ataque Ocorrido na madrugada Desse domingo Em Dayton, Ohio E 53 pessoas Feridas Né Edgar Então esses números aí Podem ser atualizados Bom Esse primeiro ataque Já é considerado O oitavo ataque Mais letal Da história moderna Dos Estados Unidos E o mais mortal Edgar Desse ano Aconteceu dentro De uma loja Walmart Quando o atirador Patrick Crucius De 21 anos Abriu fogo Contra diversas pessoas Com idades Entre 2 e 82 anos Um dos relatos Mais dramáticos É de uma mãe De 25 anos Que morreu Protegendo seu bebê De dois meses Esse atirador Se rendeu Foi levado pela polícia Indiciado por homicídio Qualificado Que pode dar até Em pena de morte Ali nesse estado Nos Estados Unidos E a linha de investigação Da polícia E do FBI Inclui aí a possibilidade De crime de ódio Isso porque Foi encontrado Um manifesto Escrito pelo atirador Postado na internet Que de acordo Com o chefe Da polícia Greg Aylian Chama o ataque Do Walmart De uma resposta A invasão hispânica Do Texas E nesse manifesto Também haviam ali Apoio ao atirador Que matou 51 pessoas Em duas mesquitas Em Christchurch Na Nova Zelândia Em março Então eles estão Estudando sim A possibilidade De crime de ódio Entre os mortos Haviam sete mexicanos E também Seis feridos mexicanos O segundo ataque Aconteceu num bar Na cidade de Dayton Uma hora da manhã De domingo Aí um menino De 24 anos Conor Betts Usava um rifle De alta capacidade Colete à prova De balas Ele acabou sendo Morto pela polícia Que agiu rapidamente E as vítimas Eram homens e mulheres Com idades entre 22 e 57 anos Entre essas vítimas A irmã do atirador Megan Betts Esse segundo crime Edgar A gente não sabe Da real motivação Tá muito mais Enigmático E não dá pra vincular A uma possibilidade Por exemplo De crime de ódio Existe até uma linha De investigação Que a irmã Talvez possa ter sido Uma das chaves Pra se entender O que aconteceu De qualquer forma Claro que isso Levantou um grande debate Nos Estados Unidos Um a respeito Das armas A facilidade De se conseguir armas Inclusive muitos Relembraram Um outro tiroteio Que aconteceu na Califórnia Que também resultou Em mortes E entre as pessoas Que resolveram falar Sobre isso A gente teve A Rihanna Vários artistas São contra Essa facilidade Da compra de armas E também Essa restrição Aos imigrantes Que é uma política Do governo Trump A Rihanna Juntou mais ou menos Essas duas coisas Pra se manifestar Contra o Donald Trump Então ela foi no Twitter E escreveu o seguinte Donald Você soletrou Terrorismo errado Seu país Teve dois ataques Terroristas Em poucas horas Além de deixar Quase 30 pessoas Inocentes mortas Isso dias após ainda Outro ataque terrorista Na Califórnia Onde um terrorista Foi capaz De legalmente Comprar um rifle De assalto AK-47 Em Las Vegas E então dirigir Por horas Até um festival Gastronômico Na Califórnia Deixando mais De seis pessoas Mortas Incluindo um garotinho Imagine um mundo Onde é mais fácil Conseguir uma AK-47 Do que um visto Imagine um mundo Onde eles constroem Um muro Pra manter os terroristas Dentro dos Estados Unidos Minhas orações E mais profundas condolências Para as famílias E pessoas queridas De todas as vítimas Do Texas Califórnia Ohio Sinto muito Pela sua perda Ninguém merece Morrer assim Ninguém E aí Quer falar alguma coisa? Ah, eu queria Na verdade Estou meio emocionado Assim Eu passei O final de semana Meio isolado Quis fazer um detox Digital e desnoticistas Por um tempo Então eu estou me dando Conta dessas mortes Agora eu fico muito emocionado Por um simples motivo Assim Na verdade Eu não paro De me questionar Quantas mais Mortes Vão precisar acontecer Pra que a gente entenda Que ter arma Não é solução Quantas mais mortes Quantas pessoas Vão ter que morrer A mais Qual é essa medida? Pra que a gente entenda Que tem que ter Um maior controle Sobre quem porta armas Nos Estados Unidos E também no Brasil Sim, a gente sabe Que no Brasil Bandido tem acesso a arma Aliás Muitas dessas armas Que deveriam pertencer A oficiais Quanto mais gente Tem de morrer Pra gente entender O malefício Das armas E só pra encerrar A Rihanna falou Das orações Pelas pessoas Eu acho que ela tá muito certa No discurso dela Mas tem um episódio Do South Park Se eu não me engano Que é uma série muito ácida Desanimação Que mostra que toda vez Que acontece Um mass shooting Um massacre desse Nos Estados Unidos A resposta padrão é Thoughts and prayers Thoughts and prayers Estamos com a família E tudo mais Essa resposta padrão Já tá caindo em desuso As pessoas continuam morrendo Não adianta só desejar Thoughts and prayers E partir pra próxima A gente tem que entender O malefício das armas Bom, o partido democrata Nos Estados Unidos Ou pelo menos Os candidatos As primárias Os que se imaginam Candidatos já Usaram esses acontecimentos Pra pedir leis Mais severas Pra controle de armas E acusaram O presidente Donald Trump De alimentar Tensões raciais De acordo com o discurso Democrata As tragédias Têm conexão Com o ressurgimento Do nacionalismo branco E políticas xenofóbicas Aplicadas pelo governo De Donald Trump Então Bernie Sanders Foi pra CNN E disse Não me agrada dizer isso Mas acho que todas As evidências sugerem Que temos um presidente racista Um xenófobo Que apela E está tentando apelar Para o nacionalismo branco O Pete Buttinger Que também é candidato A primárias das democratas Falou pra Fox também E incluiu antecedentes Como Charleston San Diego Pittsburgh E agora é o Pásco São consequências Do terrorismo nacionalista branco A Casa Branca Rebateu essas críticas E o próprio Donald Trump Também rebateu Essas críticas Junto aos jornalistas Atribuindo esses tiroteios A indivíduos doentes E essa foi a fala Do presidente E também Tem um pouco Do post dele No Twitter Ele disse assim O tiroteio De hoje em Eu Passo Texas Não foi apenas trágico Foi um ato de covardia Eu sei que estou com todos Nesse país Para condenar O ato odioso de hoje Não há razões Ou desculpas Que justifiquem Matar pessoas inocentes O ódio Não tem lugar Em nosso país E nós vamos cuidar disso Acontece que o Trump Já hoje de manhã Estava no Twitter Novamente Falando sobre isso Num primeiro post Ele parecia Um pouco mais conciliador Ele dizia Que republicanos E democratas Deveriam se unir Para obter Fortes verificações De antecedentes No caso Desenvolvidos E talvez Casando com essa legislação Que precisa Desesperadamente De reforma Da imigração Nós temos Que ter algo bom Se não ótimo Originado desses dois Eventos trágicos E aí no segundo post Ele ataca A mídia E diz o seguinte A mídia tem Uma grande responsabilidade Para com a vida E a segurança Do nosso país Fake news Contribuiu muito Para a raiva E o ódio Acumulado ao longo De muitos anos A cobertura de notícias Tem que começar A ser justa Equilibrada E imparcial Ou esses problemas Terríveis Só vão piorar Então colocou Ali um pouco Um pouco Um pouco não Colocou na conta Da mídia A questão de alimentar Esses ódios E essas diferenças E a gente teve também O presidente Jair Bolsonaro Comentando o que aconteceu Com os jornalistas Nesse domingo Ele disse o seguinte Lamento Já aconteceu no Brasil Também Agora não é desarmando O povo Que você vai evitar Isso aí O Brasil No papel É extremamente Desarmado E já aconteceu Coisa como essa Aqui no Brasil O ser humano Ele é Vamos dizer assim Programado Intelectualmente Para identificar Causa e efeito Nos fenômenos sociais E nesse tipo De tragédia E o impulso natural Realmente é Culpar as armas Pela conduta Das pessoas armadas Eu estava vendo A repercussão Internacional E americana E assistindo Alguns vídeos Da Prager University Que eu recomendo Aqui ao ouvinte da PAN E o Dennis Prager Em um dos seus vídeos Ele traz um argumento Muito interessante Que é o seguinte Ele pega o número De mass shootings Então desses massacres Em que morrem Mais de quatro pessoas Ou simultaneamente Ou num intervalo Reduzido de tempo Ao longo das décadas E olha só Em 1950 Nos Estados Unidos Houve um Na década de 60 Seis Na década de 70 Treze Na de 80 Trinta e dois E na década de 90 Esse número já começa A saltar para 42 E esse número Só cresce Agora Percebam o seguinte A variabilidade No caso americano Não pode ser O acesso a armas Porque ele sempre existiu Isso sempre foi Sempre foi fácil Adquirir armas Nos Estados Unidos Então o que muda Na cultura de um país A partir da metade Da segunda metade Do século XX Para agora Para que esse fenômeno Esteja acontecendo Não é a quantidade De armas per capita E não é a facilidade Ou a dificuldade De se acessar armas Aí a gente vai discutir Uma relação de causa e efeito Muito mais complexa Multifatorial Que vai falar De questões culturais Vai falar de pós-modernismo Decadência da família O esgarçamento Do tecido social Como foi sugerido Pelo presidente Donald Trump Mas o ponto é A gente tem que Se frear um pouquinho Em fazer uma relação De causa e efeito Sendo que Essa variável De acessibilidade A arma Nunca mudou E é óbvio Que num universo Em que ninguém está armado A gente não teria casos Como esse Só que Havendo Um grupo de pessoas armadas Você já tem Necessariamente Todo o resto Da população Em situação De vulnerabilidade Então o Estado Que não protege Que não consegue garantir A proteção Dessas pessoas Não pode impedir Não pode restringir O direito De legítima defesa A essas mesmas pessoas Legítima defesa Da sua propriedade Legítima defesa Da sua vida Então assim Eu particularmente Eu sou a favor sim De um controle rígido Ao acesso De armas De grande letalidade Agora É muito importante Pontuar A gente não pode Também olhar Para as coisas Com tanto preconceito As armas matam Mas elas também Protegem Elas também Impedem a violência Elas fazem Cessar Os ataques E o normal São pessoas Principalmente os cidadãos De bem Se armarem Não para utilizar A arma Pelo contrário Você se arma Na esperança De que você nunca Precise utilizar Esse recurso Isso funciona Desde para indivíduos E também funciona Para estados soberanos Com seus exércitos Você tem Uma força militar Forte Torcendo para nunca Ter que usá-la Em guerra E é mais ou menos O mesmo princípio Então acho que a gente Tem que se acalmar E antes de sair Restringindo um direito Que inclusive É um direito fundamental Da legítima defesa A toda uma população Por causa de casos Excepcionais Tentar entender O que realmente Está por trás Desses acontecimentos Trágicos Bom Eu sou desarmamentista Desde sempre Antes de Antes de Bolsonaro Existir para mim Como político Eu Agora mais ainda Frente a essa situação Que a gente vive De discursos odientos De pessoas polarizadas De um ódio Exacerbado Nas relações Humanas E muito alimentado Por todas essas questões Que a gente vem tratando No Morning Show Desde o início Quando falávamos lá Do que geram Essas fake news De que tipo de relação De que tipo de ambiente O governo de turno Procura propagar Para seguir ali Não se sabe ainda bem Se por uma estratégia orientada Ou por uma inabilidade mesmo Frente ao que tem a mão Mas o fato é que Eu desafiaria Se tiver um referendo novo Para as pessoas poderem votar O que escolheriam ter Eu acho que Isso seria negado Mesmo Pela vontade Da população Agora Com relação Aos crimes Que acontecem A partir de armas Que estão Disponíveis Já na mão De bandidos Armas muitas vezes Roubadas De particulares E usadas Com numeração raspada Para cometerem crimes Esses números Segundo vários institutos Para citar só o Sou da paz Esses números São alarmantes E quem em sã consciência Pode pensar Que a situação De relações Nesse Brasil Que a gente está vivendo Vai ser apaziguada Vai ser acalmada Vai ser atenuada Diria que não Então continuo Cada vez mais Crente que O resultado Para isso É um bom Uma Uma polícia Bem treinada Uma polícia Com equipamento A ação de inteligência E cada vez mais Que esse E aí A questão dos presídios Também De suma importância Para que quem entre lá Não faça daquilo Um escritório Quer dizer É um problema Muito complexo Para ser resolvido E discutido Dessa forma Então eu Diante da circunstância Que a gente vive Eu sou cada vez mais Desarmamentista Agora 11 horas 4 minutos Horário De Brasília Paulinha Oi Vamos lá Vamos querido Quero saber A gente terminou O bloco passado Falando dos massacres A tiros nos Estados Unidos Como é que está A nossa hashtag Opine sobre armas Tem um monte de gente Colocando opinião Por isso a gente está Em segundo Entre os assuntos Mais comentados Do Brasil Num grande debate Aqui ó Marcos Marquês Participou Escreveu o seguinte Não sou a favor das armas Mas também Não sou contra A legislação Atual do Brasil O afrouxamento Das nossas leis De posse e porte É muito perigoso Aí tem também aqui O Paulo Roberto Hashtag Opine sobre armas Proibir o porte de armas Não resolve esse problema O desarmamento Não impede Que pessoas Obtenham armas Temos também Bruno Peixoto Hashtag Opine sobre armas Mas essa semana Um cara se exaltou Comigo no trânsito Veio brigar Com uma arma na mão Fugir Claro Se eu tivesse uma arma Na hora Teria havido uma tragédia Renan Paiva Todas as armas de fogo Dispõem de um dispositivo Chamado gatilho Quem aciona Esse dispositivo É quem mata Continue aí Participando Hashtag Opine sobre armas Aqui também Pelo nosso WhatsApp Mensagens de vídeo Chegaram falando Sobre o tema Solta pra gente aí Murilo Por favor E aí galera do Morning Bom dia Aqui é Vinícius de Guaratinguetá A questão não é o desarmamento em si A questão é o desarmamento Do cidadão de bem Criminosos Eles serão capazes De fazer seus ataques terroristas Independente de armas ou não Meios e formas Eles têm outras A questão é O armamento É para o cidadão de bem Para que nós tenhamos A capacidade A condição De defendermos Não só os nossos familiares Mas aqueles Que estão ao nosso redor E dependem Da proteção Que estão vulneráveis Retirando os armamentos Não seremos mais Pessoas capazes De nos defender Então eu sou completamente Contra O desarmamento Olá, bom dia Meu nome é Rafaela Eu falo do Rio de Janeiro E na minha opinião O presidente Jair Bolsonaro Tem razão Não é desarmando as pessoas Que a gente evita Esse tipo de massacre Que é o que errou nos Estados Unidos Quem quer cometer Esse tipo de massacre Não precisa De legalidade Para isso Não são armas Que matam O que matam São pessoas A pessoa que quer matar Ela vai buscar A forma de fazer isso Seja com arma Com bomba Com uma faca Ou com qualquer outro Ou de qualquer outro meio Então Eu sou a favor sim Obedecendo toda A A A uma regra Que Que é o que já foi colocado Mas Não são armas Que matam pessoas Quem mata pessoas São outras pessoas É importante Trazer um dado também Que eu acho Desculpa Eu estava pensando aqui Enquanto eu estava vendo os vídeos E claro que respeito a opinião De todos Mas Armas matam pessoas sim Aliás Armas matam Seus próprios donos Porque a gente também tem que pensar Na grande quantidade De casos De pessoas Que acidentalmente Acabam feridas Por manusear Armas de fogo E até mesmo Casos bem infelizes De crianças Que manuseiam Armas dos pais E acabam Morrendo Então Além de tudo A arma também causa Efeitos colaterais Em seus donos Vamos lá Vamos para o Rio de Janeiro Agora Mostrar mais uma vez Que o Brasil Não é mesmo Definitivamente Para amadores Rodrigo Viga O que aconteceu aí Com o traficante Que tentou escapar Da penitenciária Bangu 3 Vestido de mulher Eu vi o vídeo Viga Olha É de uma criatividade Inegavelmente Um vídeo criativo Uma mente criativa ali Que tentou sair Vestido de menina E uma coisa Meio mangá Não foi? Os policiais Acabaram Eu rio Porque ele se inspirou No filme As Branquelas Eu rio Porque é tão paciente Olha Eu já vi uma máscara Dessa de perto Eu tenho Gente Dá um horror O namorado De um amigo Ele faz Intervenções artísticas E volta e meia Ele surge no lugar Trocando de roupa Trocando de cara E ele usa Uma dessas máscaras Eu já vi Ela é super de silicone Assim Ela furadinha Tem um lugar Certinho Para respirar E tudo mais Mas ainda assim Ela é muito esquisitinha Bem esquisita Vamos lá Viga O que você pode dizer Para a gente Sobre Puxa Acabou virando Uma peça Meio de comédia Do noticiário Da polícia Brasileira Bom dia Fala Ed Alcatraz Tudo bem Alcatraz A fogo impossível Você assistiu Papião Papilão Papião Lembra É claro Ótimo Ô Edgar É cômico Se não fosse Quase trágico Uma história Uma peça De teatro Como eu disse Muito bem Parece Olha lá Olha a imagem Para quem está nos acompanhando Para a internet Pelas redes sociais Parece As branquelas Você já viu o filme As branquelas De passagem Eram dois Rapazes Negros Que resolveram É isso né Paulinha Resolviam passar Por meninas Louras né É o Marlon O Wayans É um cara Super talentoso Aliás Talvez Uma ação aí Em breve Será que ele vem No Morning Show Não sei Gente Marlon Wayans Das branquelas Namorado de Aline Riscado Pronto Joguei a bomba Mentira Peraí Deixa eu pedir Não Murilo Volta aí Murilo Olha aí Tá de cabelo Quem tá nos acompanhando É peruca É peruca É peruca Cabelo artificial Aí ele tá com o cabelinho É seu chamado também Aí tem uma peruca O olho é puxadinho Dá a entender Que é uma oriental De óculos Uma camisetinha De um mangá Baby look É baby look Uma coisinha pequenininha Assim sabe Ele vai tirar agora Vai mostrar que é curtinha Era da filha dele Ah era da filha Deixa eu te contar a história Vai A gente vai vendo as imagens Enquanto você fala Viga Vai lá É Mas a imagem é bizarra Até porque ele é pequenininho Realmente tá parecendo Nossa Tá parecendo um ginasta Olha lá É bizarro Pronto pra entrar no solo Aí começa a tirar Com enchimento no peito Né É Exatamente Vig Como que ele conseguiu Todos esses acessórios Dentro da penitenciária Aí é que tá Vamos lá O cidadão aí O nome dele é Clauvinho da Silva É um nome diferente Isso Tá tirando a máscara lá Que gracinha Que lindo Essa é um pokémon É Vamos lá O meu cara de cá É Clauvinho da Silva É um conhecido já Do sistema carcerário Aqui do Rio de Janeiro Em 2013 Ele já fugiu do presídio Usando uma rede de esgoto Com outros mais de 30 presos Tá Edgar Mas acabou sendo Recapturado Ele que tá detido No presídio de Bango 3 Essa figurinha Que aparece aí Nas imagens Pra quem está nos acompanhando Aqui no Morning Show Pela internet Pelas redes sociais Pois bem Qual foi a tramóia Que ele armou Com pessoas próximas E com a própria filha É No último final de semana Uma visita coletiva Tá Edgar A filha E Mais oito mulheres Entre elas Uma mulher grávida Por que a mulher grávida Era importante nesse esquema Porque Grávida não passa Por aquela revista rigorosa Entendeu Edgar Na entrada do sistema Carcerário do Rio de Janeiro Então ela que tava Com essa máscara aí De silicone E com outros adereços Pra que o Clavino Pudesse Sair como Menina Da cadeia Pois bem Meu cara Edgar Pra completar A curiosidade De toda essa história A filha Do Clavino Também foi Fazer a visita E ela Preside assim Entraram 100 pessoas Tem que sair 100 pessoas Depois da hora de visita Não é isso Meu cara Edgar Se a contagem Não bater Se a contagem não bater Porque algo de errado Aconteceu O que que fez o Clavino Em nome da tentativa De liberdade Ele deixou a filha Dentro da cadeia E saiu Da cadeia Com a identidade Da filha Porém Contudo Entretanto Todavia Quando viram Essa figura Bizarra aí Passando Pela porta De saída Opa Tem alguma coisa Errada Olha lá Olha a pele dele Olha que peruca Estranho Não me lembro Dessa figura Ter entrado Aqui Disseram os agentes Penitenciários E aí começaram A perceber também Que as outras pessoas Estavam muito nervosas Agitadas Porque tá fazendo Coisa Tá fazendo coisa Errada Enfim Vai dar pinta E depois de todo Esse treme Acabou-se chegando A conclusão Que ela Era ele A menina Era o Clavino da Silva Um velho conhecido Aqui do sistema Carcerário do Rio De ano Que agora Está numa solitária E as pessoas Que tentaram ajudá-lo Na fuga Foram indiciadas Por tentativa De facilitação De fuga E ele agora Está pensando na vida Numa solitária Lá em Bango 3 Meu cara O meu camarada Rodrigo Viga Você com toda A tua experiência E rodagem Jornalística Já tinha Se deparado Com um Caso Tragicômico Como esse O Edgar Tentar sair de mulher Não é a primeira vez Que acontece Talvez agora O que tem a chamada É o grau de sofisticação O Fefito conhece bem Eu, fazedor de máscara Então Enfim Não é um Algo novo De Não é algo antigo Vale a dizer É algo novo De uns tempos pra cá A precisão A qualidade A confecção Desse tipo de máscara Agora eu já vi de tudo Aqui no cinema carcerário Do Rio de Janeiro Você vai lembrar também Que talvez Uma das fugas Mais espetaculosas Espetaculares Aqui do Rio de Janeiro Foi de Acho que é José Carlos Luiz Carlos Agora me fugiu o nome Dos Reis em Sina Vugo Escadinha Escadinha Para o helicóptero Para resgatá-lo Ali da Frecané Com presídios Que nem existe mais No centro do Rio de Janeiro Ô Viga A dimensão Dessa fuga Que você está falando Ela teve uma proporção Enorme No mundo inteiro Tanto que eu sempre traço Algum paralelo musical Aqui Tem um projeto Chamado Big Audio Dynamite Que era do Mick Jones Ex-integrante Na ocasião Da banda punk Da referência punk The Clash Eles tinham uma música Chamada Samba Drum Essa música Se o ouvinte quiser E tiver curiosidade Em dar uma gugada E dar uma olhada Ele tem uma narração Tem algumas coisas Tem a narração Do Osmar Santos De uma partida de futebol E tem também E fala Do Escadinha E dessa fuga E trata dessa fuga Do Escadinha É incrível Você lembrou muito bem Obrigado Viu meu camarada I don't wanna be there In a bed Cemetery Acho que combina mais Viu Edgar Valeu Viga Essa tu manja Essa é demais Ramones na veia Ramones é show de bola Pra quem gosta Pra quem gosta Valeu meu querido Rodrigo Viga Valeu Ed Alcatraz Que um abraço Valeu O Rodrigo Viga falando com a gente Diretamente do Rio de Janeiro Vamos Puxa vida Com mais uma notícia Triste aqui no Morning Show O jornalista esportivo Chico Lang Falou sobre a morte Do seu segundo filho É isso que eu disse Segundo filho Tem até uma sonora Aqui pra gente Ele foi vítima De um câncer de língua Provavelmente provocado Pelo uso de crack Você já tinha falado Disso aqui pra gente Há algum tempo E infelizmente Ele perdeu a corrida Pro vício E perdeu a corrida Pra vida Eu tenho certeza Que ele está Num lugar melhor Ele descansou Estava sofrendo muito Foi muito triste Esse tipo de câncer Que ele pegou Deixou ele muito magro Muito debilitado Então nem força Pra reagir ele teve Então eu estou De consciência limpa Fiz o que eu pude E você também Me ajudou bastante Até nós internamos ele lá Você foi um dos responsáveis E eu estou aqui Porque eu acho que A vida continua E a gente tem que tocar Sempre pra frente Olha Chico Lang Receba um abraço De um pai aqui também De quatro Quatro filhos Que eu não tenho Mesmo com essa Minha experiência Eu não tenho condição De conceber a dor Que você está passando Pela dor Que você passa Nesse momento Vini ele tinha acabado De perder Um outro filho Numa situação também Trágica Trágica né A morte entre um filho E outro Não durou aí nove meses Então você imagine aí A dor deste pai Chico Lang A quem a gente presta aqui As nossas Totais condolências Nossos sentimentos E toda a força Do mundo Ele é muito forte Porque assim como Na morte do primeiro filho Ele já voltou A trabalhar Essa fala foi ontem Durante o Mesa Redonda Da Gazeta Essa conversa Que ele teve com o Flávio E eu vou usar aqui As palavras do Flávio Também dizendo Que não há palavras Pra dizer Pro Chico Lang Neste momento Um primeiro filho Que acabou Morrendo Por ter caído De um prédio O Chico Do sexto andar Do prédio E o Chico Disse que ele Estava passando Por um momento De depressão A época E agora Esse segundo filho Em decorrência De um câncer Na língua E como o Chico Falou aí Muito provavelmente Devido Ao vício Que ele tinha Nas drogas Até alguns anos Atrás Mas o Chico Já havia falado Sobre esse filho Que ficou dois anos Morando na Cracolândia Aqui em São Paulo Depois Estava livre Já Do vício Estava se dedicando A recuperar Pessoas presas Aos grilhões Da maldita Dependência química Mas que infelizmente Foi acometido Por esse câncer E veio a falecer também Eu convivo com o Chico Lang Porque eu trabalho Na Gazeta também Então eu cruzo Com ele nos corredores E ele é uma pessoa Muito, muito, muito querida Por todos Quando o primeiro filho Dele morreu A emissora inteira Ficou de luto Junto com ele E ele demorou Para voltar ao trabalho Um pouco Ele precisou de um tempo É meio horrível Dizer isso Mas imagino que Ele treinou Para essa segunda morte Agora Ele já estava melhor Preparado Para saber como lidar Com a perda Tão pesada Eu quero mandar Um abraço gigantesco Para o Chico E eu espero Dar esse abraço Pessoalmente Muito em breve Isso aí E nós todos Ficou Agora 11h24 Horário De Brasília É isso aí Agora 11h28 Chegou aí o final Do programa Mas ainda temos a Saideira Do Fefito E aí Um anúncio Do Raul G Eu vou descontar Para quem eu tiro o chapéu O que aconteceu Com o Cake Boss Fefito A Record O recontratou Mas ele já não Peraí Eu nem sabia Que tinha sido Mandado embora É que é o seguinte O Cake Boss Tinha um programa Chamado Batalha Desconfeiteiros Que teve duas temporadas Mas a Record A partir de 15 de agosto Chamado Buddy vs Duff O Duelo E aí você me pergunta Off base Agora é isso A Record vai estrear Eles competem ao longo De seis episódios Muito provavelmente E aí Eles tem episódios De uma hora Cada um desses episódios E eles nem competem Por um prêmio milionário Não viu gente Eles competem Com outras pessoas Mas é para ver Quem faz bolo Melhor mesmo É um contra o outro Um contra o outro Quero ver Porque o Cake Boss Todo mundo acha ele O maior fofo do mundo Eu já entrevistei ele E o Buddy Valastra Ele é uma simpatia Sim Será que ele vai ser Super fofo E o outro vai ser o vilão E ele estava dublado Quando você entrevistou Não E o bolo E o bolo que ele faz É bom Isso que eu quero saber Mas o negócio Não é Esse bolo que tem Massa americana Isso Vai ser um plástico Eu nunca compreendi Mas ok Mas será que ele vai ser O bonzinho E o outro é mais agressivo Ou ele vai se mostrar Um cara muito competitivo Eu quero ver se ele faz Um bolo tão bom Quanto o bolo da minha tia Lena Isso eu quero ver Esse é o desafio O real desafio O real desafio Eu quero ver um bolo solado Cake Boss Fazer bolo bom É fácil É que a questão do Buddy Não era nem a qualidade A questão dele A grandiosidade dos bolos A criatividade Os temas Esse programa já foi exibido Pelo Discovery Home and Health Aquele canal a cabo E agora vai ao ar na Record Acho que vai ser divertido Vamos lá Boa Chegou a hora dos ganhadores aqui Tanto os que participaram Pelo Twitter Quanto os que participaram Pela nossa Através do nosso WhatsApp Vamos lá Paulinha Olha aqui no Twitter Sempre bom ter vocês conosco E aqui seguimos Amanhã tem mais A partir das 10 Cuidem-se Tchau Morning Show Morning Show Morning Show Morning Show Morning Show